Tumulto de torcedores do São Paulo, que que é, ó, estação, isso é estação aí, de metrô, um tumulto. Olha só, ontem teve o jogo, né, do Corinthians e do Flamengo. Quem ganhou? Quanto ficou o placar? 0x0? Olha só o tumulto que deu. Isso é corintiano, falaram aqui, torcedores do São Paulo? Mas eu tô vendo ali só torcedores do Corinthians. Ah, não, é tumulto entre torcedores em São Paulo. A localidade é aqui em São Paulo, mas são torcedores do Corinthians, tá? São torcedores do Corinthians. Isso é linha amarela. Linha amarela é uma estação que é administrada por uma empresa, né, e ela geralmente tem segurança, é bem feitinha a linha amarela. É a melhor linha que nós temos no país de metrô. Ô, 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 Amanda, Amanda não, Mônica, é essa estação, pelo que eu vejo, é a estação Pinheiros, da linha amarela, o pau torou lá, hein? Pois é, Dudu. Isso aconteceu ontem à noite, após o jogo Corinthians e Flamengo, como você disse, resultado de 0x0. Mas houve tumulto entre torcedores corintianos e os seguranças da linha 4 amarela, estação de Pinheiros sim, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Segundo a Via 4, que é a concessionária que administra essa linha de metrô, Dudu, os seguranças fizeram uma revista em alguns torcedores corintianos e acabaram encontrando objetos cortantes que foram apreendidos. A partir daí houve esse tumulto, houve essa confusão, principalmente ali na plataforma. Olha só, a gente vê agora uma pancadaria, Dudu. Apesar dessas imagens que são muito fortes, que estão no ar, segundo ainda a Via 4, não houve feridos. Mas a gente vê ali, parece até spray de pimenta, olha só. A correria também na escadaria, que dá acesso às plataformas. Então quer dizer, confusão depois do jogo. Além dessa confusão que aconteceu no metrô, Dudu, também um ônibus do Flamengo, a gente recebeu essa informação agora há pouco, de que o ônibus do Flamengo também teria sido apedrejado quando chegava ali em Itaquera, onde aconteceu o jogo, Dudu.